Já faz uma semana que eu tô limpo de você Eu já te superei, certeza eu superei Mas eu não vou dar mensagem outra vez, senão recaiei Já faz uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus históricos, não sinto saudade Sendo curtida, pela vontade de te ler E beijar a sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Eu já te superei, certeza eu superei Mas eu não vou dar mensagem outra vez, senão recaiei Eu já te superei, certeza eu superei Mas eu não vou dar mensagem outra vez, senão recaiei Eu já te superei, certeza eu superei Mas eu não vou dar mensagem outra vez, senão recaiei Eu já te superei, certeza eu superei Mas eu não vou dar mensagem outra vez, senão recaiei Essa é uma noite apesadinha, receita firma Eu já te superei, certeza eu superei Eu já te superei, certeza eu não vou dar mensagem outra vez, senão recaiei Forino Dance Já faz uma semana que eu tô limpo de você Eu já te superei, certeza eu superei